E vamos começar o nosso noticiário. A polícia fez a prisão de criminosos acusados de invadir uma casa em São Sebastião do Paraíso e roubar 10 mil reais em joias. A nossa equipe tem as informações. A ocorrência foi na manhã desta segunda-feira em uma residência localizada no bairro Lagoinha, em São Sebastião do Paraíso. Os criminosos invadiram a casa por meio dos fundos e tamparam a boca de uma senhora que mora no local para que ela não buscasse por ajuda. Dentro da residência, os criminosos subtraíram uma bolsa, que possuía precisamente 10 mil reais em joias. A polícia logo então foi acionada e iniciou um rastreamento para identificar quais seriam esses autores e fazer então a sua prisão. Um deles foi preso pouco depois do crime e ele acabou confessando a sua prática delituosa. Além disso, ele acabou entregando um outro indivíduo que também estaria envolvido nesse crime. Esse outro rapaz foi preso em flagrante e os dois foram conduzidos até a delegacia de polícia civil. Mas o que mais chama a atenção é que um desses dois indivíduos já possui na sua ficha criminal uma situação um pouco semelhante, um roubo em uma residência que fica na mesma rua no bairro Lagoinha. Como eu disse anteriormente, os dois foram conduzidos até a delegacia de polícia civil, onde foram autuados em flagrante delito. Os materiais não foram recuperados e a polícia ainda prendeu com eles uma pequena quantidade de drogas que havia sido comercializada e possivelmente teria sido trocada por parte dos materiais que foram levados. Com vocês no estúdio. Com a resposta rápida da PM, com a localização dos dois autores que foram detidos. Com a resposta rápida da PM, com a localização dos dois indivíduos.